Pessoal, acabei de comprar uma camiseta. Acho que você deve comprar também. Olha só que maneiro. Isso é o lance do underground samba lá. Marca de samba. E a intenção? A intenção é ajudar o pessoal dos discos independentes. Então, AP Estúdio, ajudando o discos independentes, comprando a camiseta, marca de samba, que está falando aqui, o maestro Dildo Oro, desejando para vocês, zelação e compra a camiseta.